Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo e antes de falar sobre o tema, tá a nossa loja de parceira aqui AJR Importados, precisão de receptores, consoles celulares, videogame também, lembrando que foi o PS5, foi eles que mandaram pra mim, tá galera? Presentaço dele aqui ó, Luca Receptores junto com AJR Importados, os dois fizeram uma parceria e me deram aquele presente maravilhoso Coisa que eu nunca vi nenhuma loja parceira fazer galera, bom, muito obrigado a todos Vamos começar aqui o vídeo galera a respeito do tema ontem, que eu vou explicar pra vocês aqui Eu tava fazendo ontem a live, né, do nosso PS5 aí que nossas lojas parceira presenteou E o que acontece galera? Eu tava na live lá e teve um inscrito que relatou que tinha saído uma atualização para o M300, a qual eu já tinha visto, mas eu não tinha testado E ele disse que não tava legal, eu disse, bom, vou dar uma olhada, né, não custa nada Ele disse, amanhã eu vou dar uma olhada e vou dar uma checada Olha galera, eu juro a vocês, eu fiz de tudo aqui pra tentar normalizar, de tudo Eu tô vendo aqui ó, mudaram o layout e a mãozinha fica assim pra cima, ó, quando tá no modo antena Certo? Modo 2 antena Independente de tá no modo A e modo B, tá travadeiro e frisando a imagem direto Aí agora vocês entendem porque eu sou chato aqui no meu canal, porque eu pego no pé? Eu pego no pé porque eu sei que assiste é uma alternativa, né É, ah Leandro, mas tá pelo menos abrindo o canal aí Bom, eu preferia que não abrisse Pra tá frisando assim não serve, ninguém vai assistir O canal ou ele tem que abrir ou ele não abre Ou ele tem que abrir e rodar bem ou ele não abre Mas tá frisando assim de tanto a instante, prefiro que não abrisse Eu sou bem realista com vocês galera, aqui eu não passo mãozinha em marquinha quando ela tá ruim não A gente fala a verdade, entendeu? Entendeu? Sempre foi assim, desde 2015 pra cá Desde quando eu cobrava do Free Sky The Rock A sacanagem que fizeram na época de se lançar um VOD Bom, depois parava e eu cobrava porque foi R$750,00 meu ali Foi dinheiro pesado ali, entendeu? Não foi fácil, era caro o aparelho E por isso que eu comecei dali Foi que a galera gostou Pô, gostei de tu porque tu gosta de cobrar das marcas Pronto, foi dali que eu comecei o meu canal Até hoje, entendeu? E a gente cobra mesmo Tanto é que o meu canal aqui do Leandro, esses que vocês estão aqui também me vendo Esse abaixo do canal do Leandro Vocês vão ver vídeo lá de 2016 pra vocês verem A gente tá em 2022, mas veja de 2016 lá Tem vídeo, você entra aí em vídeos e desce Até 2016 Só cobrança Só cobrança Quer dizer, eu não sou de agora que faço isso, galera A gente tá em 2022 Eu fiz esse canal aí, canal do Leandro, pra vocês em 2016 E vocês que estão vendo esse vídeo no canal do Leandro Informático Vocês vão ver daqui a três dias, tá? Entre dois a três dias Que é o tempo que o YouTube libera o vídeo Entendeu? Mas galera, tá Impossível Impossível De assistir Tá Lamentável Quando a gente pensa que melhorou Não melhorou Entendeu? Eles mexeram na API Que eu tô vendo aqui da interface Mexeram na API Eles Se desestabiliza Todinho Galera, sempre é um padrão que esse aparelho tem Mexeram na API Mudou a interface Qualquer coisinha Geralmente tem um bug Mas olha onde vai apresentar o bug Na parte Do funcionamento dos canais Aí tem o modo A lá Mesma coisa Tem o modo B Mesma coisa Aí vocês voltam pra atualização Que tava rodando Era 2.82 2.87 Alguma coisa assim Entendeu? Então eu vou ter que voltar, né galera? Vou ter que voltar aqui agora Na atualização Aqui Utilitários Atualização por USB Atualizar por USB Eu tô com as duas no pendrive Entendeu? Eu vou voltar aqui agora A M300 2.96 Foi a que saiu agora 20 do 4 de 2022 Beleza? 20 do 4 Foi ontem Né? E eu vou pra versão Que é do dia 6 do 5 de 2021 Que é a 2.82 Entendeu? Quer dizer A do ano passado Praticamente Vai fazer um ano Né? Agora no mês 5 Né? Pelo que eu vi Ele é 5 do 6 do 5 Alguma coisa assim Falha a memória agora Que eu tava lendo Ao mesmo tempo falando Então galera Tá aqui atualizando Eliminando flash Tá ali Eliminando e piscando Né? Tá em 5% Então eu vou ter que fazer Um downgrade Né? O que é downgrade? É quando você tá na última atualização E você volta A atualização que não Não favoreceu a você Mas eu fico me perguntando aqui Queridos Esses caras Não testam não É A gente chega aqui E cobra Como o nosso amigo Souza falou lá A gente vai e cobra A gente cobra Porque a gente sabe Que a marca tem potencial Pra melhorar A gente dá força aqui Também pra marca Melhorar Por mais que a gente critique aqui Sim A gente sabe Vai melhorar A gente sabe Que ela pode melhorar Ela tá investindo Mas desse jeito Travando A gente queria trazer aqui Galera Era uma Uma informação positiva Galera Ficou show aqui Galera Pô Mudou isso aqui Mudou aquilo Melhorou aqui Melhorou ali Como eu já elogiei Essa marca também aqui Mas agora Tá impossível De fazer esse trabalho Porque tá sempre Tendo Uma Uma instabilidade Uma Uma atualização Mal sucedida Entendeu? Aí Acontece isso Aí a gente tem que Pô Marca Testa da próxima vez Se não puder Acho que vocês Não tem aparelho Vem direto da fábrica Vocês pegam Manda pra alguém De confiança Deixa o cara testar Por um dia Dois dias Por isso que Às vezes sai a atualização Não sei se vocês Vê galera Que ela é de uma data X Mas você recebeu ela depois Por quê? Porque eles testaram Com calma Eles olharam com calma Eles fizeram os ajustes Necessários com calma E viram que aquela ali Foi a melhor versão Pra testar E foi a melhor que saiu Aí dali sim Viu que deu ok Tá ótimo Vamos lançar Lança Sai boa E ainda tem risco De sair bugada Entendeu? Tá inicializando ele aqui Então galera É A outra versão Também testei Vi que o stream Não tá funcionando Entendeu? Vi que o stream Não tá funcionando Infelizmente Eu tive que fazer Um downgrade agora Eu vou entrar aqui Em instalação Que eu tava no modo Modo B Deixa eu ver aqui Como é que tá Ele entrou logo No modo A Deixa eu ver aqui SDS Ó Entra no modo A Já vou entrar aqui Modo B Certo Deixa eu voltar aqui Poxa Tava até bonitinho Galera Aqui tá azul agora Os canais Mas poxa Tava legalzinho Ficava a mãozinha assim Lembra a mãozinha Que a gente brincava Do Funtosolo 4K A mãozinha do Boga Assim ó Taca a mãozinha do lado Tipo ó Tá tudo ok Fica amarelinho Agora nessa nova Mas bugada Bugada Mexendo na API Bugou Bugou tudo Agora sim Agora tá rodando lisinho Galera Agora tá rodando lisinho Deixa eu ver aqui Agora se vai precisar De ajuste Tá Que eu já vou logo Tá aqui Eu tô no ESPN3 Tá frisando Aí o que é que eu faço Entro aqui em utilitários Deixa eu ver aqui Atraso TS Aí tiro do automático Entro no modo ligado Aí aparece aqui TEST DELAY TIME Tempo de TEST DELAY Você bota 5 segundos E pronto Vai ficar rodando liso Galera Vai ficar rodando liso Infelizmente É lamentável Mas é assim que a marca Tá funcionando E ela não checou A atualização Galera Não testou Porque Marca A marca que se testasse Ela não iria lançar assim Pra vocês galera Não iria Não iria Porque Não só eu aqui Que tô falando disso Mas vocês que são usuários Da marca Vai Vai criticar isso Entendeu E lembrando que toda crítica Aqui é construtiva A marca É pra vocês melhorar Porque a gente sabe A gente torce Que vocês tem uma capacidade De melhorar Se vocês estão no mercado É pra melhorar Entendeu Mas aí Tá rodando liso Na atualização ainda 2 ponto Alguma coisa 2 ponto 82 Se eu não me engano Tá Se eu tiver errado Me corrija Mas na atualização Anterior mesmo Que eu tinha falado pra vocês É que Tá rodando bem Beleza Eu vou ficando por aqui Queridos Um forte abraço Até o próximo vídeo Deixe nos comentários O que que você acha Dessa marca Ela vale a pena Tá no mercado Eu gostaria de ouvir A opinião de vocês Porque vocês Devem estar mais familiarizados Com essa marca Do que eu Eu tô vendo aqui O funcionamento Mas aqui na minha região Mesmo Eu acho aqui Galera Que só eu tenho Porque eu não vejo Ninguém ter Só eu tenho Aqui eu acho Que só eu tenho Beleza Então é isso Queridos Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu